5 da manhã de amanhecer 6 da manhã de amanhecer 6 da manhã de amanhecer 5 da manhã de amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correto O litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Tô vaqueiro pra sofrer Chorrei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorrei, chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorrei, chorei, saudade da minha morena E o telefone é 859-9424-7016 Obrigado pela força Meu jurado ao vivo Alô Simone Mendes Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente igual no semente Na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gostar da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender Pra falar não vou Tercego gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender E cola no semente Na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gostar da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não vou Pra receber o gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Trabalhar não vou Pra receber o gostoso Oh, bebê Me mande um sinal, vai Ajude o Biel Essa aqui é pra se apaixonar Estou sentindo falta de ouvir tua voz Estou sentindo saudades de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu peço que é você Mas vejo que é engano E não quero atender O que será que você tá fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra me tanto faz Manda um zap Mensagem no face E qualquer grande social Lá fora tá fazendo brilho E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar Garçom, desce mais um aí E esse modão eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra me tanto faz Manda um zap Mensagem no face E qualquer grande social Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra me tanto faz Manda um zap Mensagem no face E qualquer grande social É a seresta do Bia que estará Ao vivo O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E não quero atender O que será que você tá fazendo agora? Vai, Biel! E mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra me tanto faz Manda um zap Mensagem no face E qualquer grande social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom Desce mais um aí Que esse modão Eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra me tanto faz Manda um zap Mensagem no face E qualquer rede social Diz sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra me tanto faz Manda um zap Mensagem no face E qualquer rede social Eita paixão Eita paixão Eu sei Que suas amigas Tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando Pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrar No primeiro gole que você tomar Quando o pião estourado Começa a cantar Tu vai pegar o celular Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Eita menino Falou pra galera do TikTok Galera do Instagram Todas as páginas Que repostaram o Biel Tamo junto Aquele abraço Eu sei Se tu for beber Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Não combina com bebida Não combina com bebida Não combina com bebida Se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Não combina com bebida Ou quer me convencer Que alguém colocou Uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Como muita história E também te aê Que a culpa é nossa E pensa Se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou Uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história E também te aê Que a culpa é nossa Paraná de sua feria Eita música da Gota Serena Pia chorada ao vivo Pra você curtir Aumenta o sono no paredão, bebê Alô galera do TikTok Tamo junto Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batom Queira ser teu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Teu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me ligar falando Me buscar Eu te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas na bolsa E me liga falando, me busca Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Alô, meu cumpade, Charles Mello Tamo junto, meu irmão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, teu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Vai, Biel! Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas na bolsa E me liga falando, me busca Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você tem namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas na bolsa E me liga falando, me busca Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Que importa saber quem sou? Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos, morena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo abrido Que importa saber quem sou? Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dará vida, que me dá calor Tu me condenas Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver grau Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Que me dá amor Que eu sou Que eu sou Que eu sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero Eu só quero É o seu amor Que me dá vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dá vida, que me dá calor Essa aqui é a hora que o filho chora e a mãe não vê Alô galera da Bahia Alô galera de Zegipe Alô galera da Bahia Alô galera da Bahia Alô galera da Bahia Alô galera da Bahia Quando estou com ela Nada tanto Zucker Eu penso na outra Quando estou com a outra, eu penso nela Ela não sabe da outra, e nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida, com a outra e com ela E assim vou levando a vida, com a outra e com ela Ela diz que ele ama, a outra me ama também Ela diz que me adora, a outra me adora também E eu gosto das duas, mas na verdade eu não sou de ninguém Quando estou com ela, eu penso na outra Quando estou com a outra, eu penso nela Ela não sabe da outra, e nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida, com a outra e com ela Ela diz que ele ama, a outra me ama também Ela diz que me adora, a outra me adora também E eu gosto das duas, mas na verdade eu não sou de ninguém E eu gosto das duas, mas na verdade eu não sou de ninguém E eu gosto das duas, mas na verdade eu não sou de ninguém E se teu ciúme é demais Eu já não aguento mais Você me tira do sério Faço coisas que não sou capaz E se teu ciúme é doente Um dia ele acaba com a gente Pare com essas loucuras E vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois Nossas brigas tem que chegar ao fim Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos Precisamos viver em paz E se teu ciúme é demais Eu já não aguento mais Você me tira do sério Você me tira do sério Faço coisas que não sou capaz E se teu ciúme é doente Um dia ele acaba com a gente Pare com essas loucuras E vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois Pelo bem de nós dois Nossas brigas tem que chegar ao fim Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos Precisamos viver em paz Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos Precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos Precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos Pelo bem dos nossos filhos Pelo bem dos nossos filhos Fiquei sem ela Meu sonho acabou Perdi meu amor Nesse quarto Com a solidão Chora meu coração Cadê As promessas que tu fez Volte aqui Esse amor ainda dói dentro de mim Você É meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Nela Meu sonho acabou Perdi meu amor Nesse quarto Com a solidão Chora meu coração Cadê Cadê As promessas que tu fez Volte aqui Esse amor ainda dói dentro de mim Você Você É meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Cadê As promessas que tu fez Volte aqui Esse amor ainda dói dentro de mim Você É meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Cadê Se você não pensa amor Em outro rapaz Esse teu jeitinho Te passou pra trás Você Vem pra mim Meu bem Implorando amor Que situação Que você Ficou Ei menina Pare de chorar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Ei menina Pare de chorar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Se você não pensa amor Em outro rapaz Esse teu jeitinho Esse teu jeitinho Te passou pra trás Você vem pra mim Você vem pra mim Meu bem Implorando amor Que situação Que situação Que você Quero te dar Ei menina Ei menina Pare de chorar Pois eu tenho amor Pois eu tenho amor Meu bem Meu bem E quero te dar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Eu tenho amor 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 Eu tenho amor